Bom gente agora eu tô aqui do lado de fora do teatro filmar um pouco aqui se essa praça esse jardim coisa mais linda olha pra isso muito bonito não dá pra filmar de lado a lado mas aqui a visão de a praça do teatro linda o teatro né filmei um pouco que eu pude e também eu tinha que apreciar alguma coisa olha que bonito esse lixeiro aqui é de ferro filmar aqui a frente do teatro por isso vou tirar aquela fotinha né então espero que você goste viu comenta aí nossa beleza de Manaus que caiu convite para você que não é de Manaus vir aqui visitar nosso teatro olha adulto paga 20 reais é muito bom né ainda vou mostrar outro ponto turístico aqui pra vocês estando alguma coisa aí então espero que goste beijo grande no coração